Esse é o vereador Bernardo Cabral, ele nas duas últimas sessões, na sessão ordinária da Câmara, ele usou a tribuna para fazer um pedido de providência sobre a pavimentação, sobretudo aqui do bairro Lice Guimarães e adjacências. Logrou isso naturalmente na Rua México, quando foi agora feito o patrulhamento que aquela rua lá estava realmente deixando a desejar. É intransitável entre esses bairros, notavelmente. E aqui nós estamos na Avenida Estados Unidos. Essa avenida aqui também foi um grande sonho dos moradores e conquistaram esse sonho. Entretanto, já tem alguns meses que nós estamos nessa penúria aqui. Essa bendita ponte já está prestes a se ruir pelo fato de falta de cuidados. E o vereador, nessa semana, ele usou a tribuna mais uma vez para pedir, pedido de providência para ajudar. Vereador, afinal de contas, o prefeito trabalhando, transtornos passam, os benefícios ficam. Então, essa aqui é a placa que está dizendo ali. E como é que o senhor vê? Naturalmente, se sente o olhar, nós já fomos ver ali embaixo, já está quase enruindo a ponte. E o que o senhor diria para as pessoas, para as pessoas que cobram do senhor? O que o senhor diria nesse momento? Boa tarde, Pranedi. Boa tarde, ouvintes da Rádio Caraípa. Eu usei a tribuna já em duas sessões, pedindo providência para que o prefeito e a Secretaria de Obra fizessem o trabalho de contenção dessa ladeira. Ladeira essa, das Estados Unidos, que foi com muito sacrifício na gestão de João Bosco. Os moradores fizeram o manifesto, e meu pai participou do manifesto. E aí, graças a Deus, saiu o asfalto aqui da Avenida dos Estados Unidos. E a gente vê hoje a situação de fazer pena. A gente vê, já há um bom tempo, essa situação aqui. É uma situação lamentável, uma situação que nesse horário agora, das 17 horas até as 19, a gente está vendo a hora de acontecer um acidente aqui, porque uma via, uma mão, praticamente, ela não está sendo usada, porque o fluxo está indo tudo para a mão esquerda. Então, é de extrema urgência. Eu vou pedir o secretário de obra, vou pedir o prefeito mais uma vez, que dê uma atenção especial aqui para o bairro do Esquimagem, para a Avenida dos Estados Unidos, porque o fluxo de automóveis aqui, o fluxo de bicicletas, de motocicletas, é alto. E a gente está vendo a hora, Flanedi, de acontecer um acidente. Eu penso mais uma vez, e vou aproveitar o gancho dessa entrevista, e pedir à Secretaria de Meio Ambiente que venha, que venha fazer a poda das árvores, porque também está dificultando a visão dos motoristas, e principalmente a noite, Flanedi. Valeu, então. De qualquer forma, aí também, né, vereador, ali é um pouco de conscientização para as pessoas. Estão jogando lixo, né? É coisa que não se deve fazer, porque aqui é uma área também, né? É uma área ambiental, e não se pode também estar desmerecendo, né? Aí as pessoas vão culpar. Não, porque tem vereador, porque tem o que não faz. Então, isso também é uma maneira de chamar a atenção da população, né, vereador? Na verdade, quando eu sou morador do bairro do Esquimarães, um representante legal do povo, o povo procura quem? Procura o vereador, Bernardo Cabral, porque eu moro na comunidade, e está certo. O povo me colocou, me colocou para vereador, me deu o poder para essas coisas, para cobrar para o povo. E aí a gente vê, quando a gente vê o morador jogar um lixo na encosta, a gente fica triste, a gente fica triste, que isso não pode acontecer. Mas triste ainda, mais triste ainda eu fico, Franadinho, quando a gente vê uma situação dessa. Isso é dinheiro público, isso é dinheiro do povo, isso não pode acontecer. E da mesma forma, senhor prefeito, que eu estou aqui cobrando, que eu estou aqui cobrando, cobrei na tribuna, mandei ofício para a Secretaria de Obras, quando o senhor executar o serviço, eu vou voltar aqui e lhe agradecer. Já falei na tribuna, eu não sou nem oposição e nem situação, eu sou central, eu sou o povo. Como o senhor anunciou a obra de pavimentação da ladeira da Rua México, que dá acesso para José 1, para José 2, residencial a Ramalho, eu fui na tribuna, te elogiei, fui na ladeira, fiz um vídeo te elogiando. Da mesma forma, quando essa obra aqui for executada, eu vou retornar e vou lhe agradecer e te elogiar.